Imagine um lugar com toda a modernidade da cidade. Imagine esse mesmo lugar tranquilo e seguro. Imagine neste lugar um projeto pensado em cada detalhe, com todos os atributos que um clube pode oferecer. Esse lugar tão especial é perfeito para sua família viver a realidade da vida que deseja. Vitrine Tatuapé Condomínio Clube Baide Allo. Bem-vindo ao bairro mais desejado da Zona Leste. O Tatuapé podendo ser admirado todos os dias do seu terraço, como em uma vitrine. Toda a beleza e modernidade de um projeto conceituado por renomados nomes. Arquitetura por J.J. Abrão. Paisagismo de Marcelo Faisal. E decoração por Cristina Barbara. Ambientes internos entregues, equipados e decorados. Muita diversão para todos os momentos, com o requinte dos detalhes. O verdadeiro clube em casa. Os apartamentos possuem ambientes amplos e uma grande vitrine para contemplar o Tatuapé. Um cenário perfeito que a sua família merece. Vitrine Tatuapé Condomínio Clube Baide Allo. 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 Obrigado.